Aí eu falei com as pessoas mais próximas, minhas, e depois eu falei no Pânico, que é o meu público, que também são pessoas próximas, minhas, e lá eram meus amigos, né? Se você tem essa proximidade com o Emílio, você se sentiu à vontade lá. É, ali eu me sentia à vontade, porque ali me ensinou muito. Mas você falou com ele antes ou foi uma surpresa pra todo mundo? Não, foi surpresa pra todo mundo. É mesmo? Pra ninguém, né? Então, umas pessoas disseram que já sabia de olhar, e outras pessoas não imaginaram. Você não lembra de mim, né? A gente fez um show em Apucarana, e pra mim, cara, eu sabia que você era gay. Tipo, pra mim era uma verdade. Eu era mesmo, porque eu não sou mais... Então, mas é que tá, pra mim não era uma dúvida. É, eu já era do passado hoje. É. Tipo, setembro que você não é, né? Setembro que você ainda é. Quais meses que você é? Não, agora eu não estou. Agora você não está. Não. É, agora eu sou hétero discreto. Broderage. A broderage o que que é? É, Carlinhos Maia, dois caras. Mas... Nós estamos aqui beijando dois caras. E não é gay. Não. É só broderage. Eu tô assim agora. Aí até o final do ano eu viro a Tami. O Tami. O Tami. Sensacional, né? Ganhou com um bilhão de muitos votos. Eu sou fã do Tami. E meu amigo, Tami. Ele veio o quê? Família Gretchen, minha fã. Eu sou fã deles também. É mesmo? Muito geniais. Mas conhece eles? Conheço o filho da Gretchen, meu fã, há muitos anos. Cara. Nós conversamos, falamos assim, nossa família aqui, Miranda adora você. E eu que sou fã deles. São muito legais. E aí eu falei na rádio e fiquei meio mal também, porque eu me senti me enganando as pessoas, sabe? Antes ou depois? Antes e depois. Um pouco antes e um pouco depois. Só com o tempo que você vai se acostumando com a ideia, né? Não é fácil. E depois foi a parte de entender o mundo GLBTS. Mas pra sua família você já tinha falado? Falei também na mesma semana. Caramba, velho. Então foi uma semana meio decisão. Foi uma semana difícil, é. Hã? No dia dos pais. Olha que presente pro pai. Sério? É verdade. Pai, toma seu presente. Toma seu presente. E eu preciso te falar uma coisa. Eu preciso te falar um negócio. Aproveitando que tá todo mundo aqui. Eu preciso te falar uma coisa. Eu ando com a Diana Nutt e ela me fez virar gay. Falei. Jogou nas costas. Joguei. Virei. Convivendo com ela, ela mexe com coisa pesada. Jogou um fetiço. Caramba. Então você falou primeiro pros seus pais ou logo na semana você falou lá? E por que você sentiu que tava enganando as pessoas depois? Ah, não sei se foi a minha idade, se eu tava mais maduro, mais consciente. Eu senti que eu tava meio que começando a me auto-boicotar. Porque era uma coisa, uma vaidade minha, né? Não falar disso, não expor isso. Você achava que era vaidade? Eu achava. Era uma coisa que me incomodava muito. Mas você tinha medo de, no meio da comédia... Não, eu acho que não. Eu acho que não, né? É. Eu achava que fãs iam assumir. Pelo contrário, apareceram mais. Também acho. E mais desgraçados ainda. É? Ai, não aguento mais fã, eu quero menos. Vamos acabar. Quanto você tem no YouTube? Tira metade. Fala... Desinscreve no canal dele. Não, inscreve melhor. Pede pra sua mãe se inscrever. Sai você e vem gente de bem. Muita gente vagabunda. O que eu tava te falando de Apucarana... Metade das pessoas do meu Instagram não trabalha. É tudo vagabundo. Olha, é duro. Apucarana... Mas você lembra disso? Não me lembro. Então... Várias pessoas já me perguntavam e me falavam. Eu perguntei meio... Não foi qual uma pergunta. É, na certeza eu falei assim... Tipo, você é gay, né? E eu vi que você ficou meio sem graça. Não, não, não sei o quê. Jamais. É, não foi assim, mas foi... Não, não, nada... E nego até hoje. Se me questionarem, eu nego. Advogado Paloma. Príncipe da lei. Mas pra você foi uma coisa legal? Tipo, resolver isso? Tipo, uma parada? Eu achei que eu ia receber mimos, que eu ia receber... Algumas coisas. Pênis e borracha pelo correio? Não, é nada. Eu recebi, olha aqui. Tem um... Tá vendo? Ah, tô vendo. Não, vai mostrar. Só pra ele, ó. É, porque o Facebook... O YouTube é chato, né? Não, não pode. Mas, olha, eu achei que eu ia... Não, eu achei que ia causar um negócio, assim, maior. Não causou nada. Foi tranquilo, né? Fosse talvez há 30 anos atrás. Não, causar uma coisa maior, que eu digo, não de repercussão de mídia, mas, assim, causar coisas negativas pra mim. Mas nem isso também. Eu nem pensava nisso. Eu só queria tirar essa... Tirar isso. Essa coisa de mim, essa vaidade de mim. E me livrei. Eu acredito que foi mais difícil falar que era amigo da Ariana do que ele. Nossa, bem mais. Bem mais. Uma falsa ruiva, não consigo lidar. Você é falsa ruiva? Falsa ruiva. Você gaguejou, você gaguejou. O cabelo dela é bem assim, ó. Ah, tá. E aí, depois, foi uma... E foi emocionante, né? O morgado. Foi, né? Não, na verdade, que não é suor. Esses gordinhos só há muito. Só é pelo olho. Cara, que legal. Mas foi uma coisa muito importante. Porque, por exemplo, eu até falei isso daí pra Silvete, o dia que eu fiz a live dela. Eu falava... Eu achava que, no caso da... Por exemplo, do orgulho gay, isso não tinha me ajudado nessa minha descoberta de mim mesmo. Descoberta não, né? Mas na minha... Aceitação? Na minha aceitação, né? Na minha aceitação. E aí, depois, eu falei... Poxa, meu, nem foi isso. Teve 100% disso, né? Teve isso. Porque, através de eu vendo aquelas pessoas trabalhando, fazendo os trabalhos delas, tendo público igual a mim, podendo ter condição de trabalho, podendo expressar a sua arte, fazendo o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, isso daí já é a maior militância, eu acho que é essa. Eu também acho. Até porque você não precisa colocar isso no seu texto, não precisa fazer seu texto só sobre isso. Sim. Porque o fã fala, nossa, agora ele vai falar só sobre isso. Não, vai falar da vida dele, como ele sempre falou, né? Sim, é verdade. E isso ajudou muito. Eu acho que a convivência é a melhor forma de militância. Também acho. Então, quando a gente fazia show junto, quando a gente se admirava ali, falava, poxa, nunca vi um show tão engraçado, tão bom, eu acho que já era ali que eu estava começando a me aceitar. eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Obrigado.